A Megera Domada O Flávio de Souza, que encanta crianças e jovens há mais de 30 anos. Isso faz da leitura dessa adaptação de A Megera Domada uma experiência muito significativa. Vamos conhecer agora quem é quem nessa história. Com certeza, você já deve ter ouvido falar de William Shakespeare, considerado por muitos especialistas o maior autor da cultura ocidental. Só isso já seria um excelente motivo para apresentar a obra aos alunos. A biografia de Shakespeare é cercada de incertezas. Não se sabe ao certo as datas precisas dos acontecimentos. Mas acredita-se que ele tenha nascido em 1564 e morrido em 1616. Shakespeare é um dramaturgo que soube fazer poesia como ninguém. E por isso, suas obras foram lidas, adaptadas, traduzidas, filmadas, encenadas como nenhuma outra. Isso fez delas um patrimônio cultural da humanidade. Flávio de Souza, que traduziu e adaptou A Megera Domada, é um apaixonado por teatro desde criança. E essa peça foi a primeira que ele ficou sabendo que existia e quis assistir. Talvez por isso, ele tenha traduzido e adaptado esse texto com tanta graça e leveza, fazendo com que a peça ficasse agradável de ler, entender e até de recomendar aos amigos. Veja só o que ele mesmo diz desse trabalho. Bom, essa é a minha tradução e adaptação de uma das peças, ou talvez a peça mais famosa do William Shakespeare, que a maioria das pessoas do mundo acha que foi o melhor dramaturgo de todos os tempos. É uma versão bem adaptada, porque é uma comédia, mas é uma comédia que foi escrita há 400 anos atrás. Então, eu fiz realmente uma adaptação para ficar engraçado para quem vive no século XXI. Tá bom? Então, eu vou ler um pedacinho. Como é uma peça de teatro, então eu vou falar o nome do personagem e a fala desse personagem. Tá bom? Catarina Que é a megera do mato? Catarina Quem é você? Outro professor? Petrúquio Que é o cara que vai domar a megera do mato. Petrúquio Não, Cata. Sou um aluno. Me ensine o caminho para o seu coração. Catarina Pare de dizer as neiras e se tiver um bom motivo para usar meu nome, me chame de Catarina. Petrúquio Não, Catarina rima com botina, buzina e latrina. Você é uma gata e só pode ser chamada de cata. Cata, cata, me mata de paixão, me dá sua pata e digo o que eu tenho que fazer para você ronronar de satisfação. Bom, então, professores, essa é a minha adaptação e tradução de uma peça do Shakespeare. Espero que vocês gostem e possam usar na classe de aula. E talvez até encenar. Por que não? Essa familiaridade de Flávio de Souza com o universo shakespeariano faz dessa adaptação uma obra única. As ilustrações do livro também reúnem um toque especial. São coloridas, vibrantes, bem-humoradas e dialogam com o texto. Isso ajuda o leitor a compreendê-lo e a apreender suas nuances e sutilezas. A responsável por esse trabalho é a paulistana Ana Anjos. Dona de um estilo peculiar que mistura a linguagem publicitária com a dos quadrinhos, Ana soube captar muito bem a atmosfera elétrica dessa aventura, que desafia o leitor a acompanhar as peripécias de jovens apaixonados em busca de suas conquistas. A megera domada pertence ao gênero literário texto-teatral e tem como temas principais autoconhecimento, sentimentos e emoções. Trabalhar a megera domada com os alunos pode ser uma excelente oportunidade para explorar o mundo interior desses jovens tão confuso e multifacetado, permitindo que observem nos personagens suas dúvidas, inseguranças e seu desejo de viver a vida intensamente. Apresentar todas essas questões aos jovens por meio de um texto teatral permite uma compreensão ampla tanto do enredo como dos personagens, enriquecendo a leitura com ação, emoção e veracidade. Uma linguagem com a qual os leitores certamente irão se identificar. Pré-leitura Apresente a capa do livro e pergunte aos alunos o que a capa, a ilustração e o título sugerem. Proponha a um aluno que lê em voz alta o texto da quarta capa e peça aos outros que relacionem o texto lido com a ilustração da capa. Esse livro permite múltiplas leituras e temos certezas de que você, professor, possui um repertório rico para abordar as diversas questões que esse texto suscita. Porém, tomamos a liberdade de sugerir atividades de vários componentes curriculares para você explorar ainda mais o texto em sala de aula. Todas elas estão em consonância com o que recomenda a Base Nacional Comum Curricular que prioriza a formação de um leitor fluidor, ou seja, aquele leitor capaz de reconhecer diferentes maneiras de ser, pensar, reagir, sentir e, pelo confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade. É da formação desse leitor que estamos falando quando propomos atividades que abordam as práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, em especial o artístico-literário, descritos na BNCC. Pós-leitura, língua portuguesa. Em determinado momento do livro, o personagem Trânio pergunta a Biondelo Ele está nu, como aquele rei da história? Pergunte se os alunos identificam a história que essa fala se refere. Em seguida, apresente uma versão em português do conto A Roupa Nova do Imperador, de Hans Christian Andersen, de 1805 a 1875. Converse com a turma sobre a mensagem transmitida pela narrativa. Observe as hipóteses levantadas e acolha todas as respostas. Por fim, proponha uma pesquisa sobre as características dos gêneros contos de fadas e fábulas, partindo da leitura de textos célebres desses gêneros. Arte. Peça aos alunos que pesquisem as principais características do teatro elizabetano. Solicite que façam uma lista e as comparem com as características do teatro contemporâneo. Incentive a turma a conversar sobre as seguintes questões. As características do teatro acompanham as mudanças socioculturais? A literatura e o teatro refletem o mundo ou o mundo reflete a literatura e o teatro? Eu espero que a leitura com os seus alunos seja tão rica e divertida quanto a peça teatral A Megera Domada. Bom trabalho!